qual que é a vantagem dele? a vantagem é que você pode sacar o dinheiro em dois dias úteis, se você perde o resgate daqui a dois dias úteis o dinheiro tá disponível pra ti outra vantagem é que você normalmente vai resgatar antes do vencimento um valor maior do que você colocou, então é uma segurança se você quer utilizar o dinheiro antes daquela data futura de vencimento, você consegue e outra vantagem é que ele é o investimento mais seguro do Brasil, o risco de calote no tesouro direto no Brasil é o menor no mundo é os Estados Unidos tem o tesouro americano lá mas no nosso país nada é mais seguro em termos de calote o que é calote? não pegar o dinheiro de volta do que o tesouro selic, do que o tesouro direto na verdade, não é o tesouro selic, é o tesouro direto inclusive até a poupança não ganha em termos de risco de calote do que o tesouro selic, do que o tesouro direto claro que as pessoas que tem dinheiro na poupança em 1991 vão lembrar que o Collor tomou o dinheiro não era quem tinha o dinheiro no tesouro direto não era quem tinha o dinheiro no CDB não era quem tinha dinheiro em ações é quem tinha dinheiro na poupança e ainda assim o brasileiro adora esquecer a gente tem uma amnésia a gente perde o dinheiro e a gente mantém o dinheiro no lugar que foi o mais arriscado na época, tá?